A esticatriz do amor O que vou fazer se depois O sonho se transforma em coisa séria E além do meu corpo, meu coração Ficar louco por você Aumentando ainda A tentação É que eu já sei como eu sou Do jeito que eu vou ficar Apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção Me entregando pra você Arriscando ainda mais O coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão São coisas do coração São coisas do coração Tchau 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 Amém.